A Mata da Cobra Cipó galera, outra aqui Olha lá E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha cidade de Princesa Isabel Na Mata das Cobras Cipó Agora aqui a gente tem bastante cobras cipó, graças a Deus Mostra a Mata das Cobras Cipó ali Para o pessoal ver Pronto, agora filmou aqui Galera, se você tem vontade de conhecer a Mata das Cobras Cipó Que você tiver que gostar de preservar Você que gosta Você me procure Aqui em Princesa Isabel, Garota do Sertão E eu venho aqui com você e vou te mostrar A Mata das Cobras Cipó Onde você possa conhecer Diversos animais, tudo da mesma espécie Aqui a gente está com um filhotinho, galera De Cobras Cipó bicuda Deixa eu desfocar não Filhotinho de Cobras Cipó bicuda Esse aqui Ele não tem nem 10 dias que nasceu É um bebezinho ainda, galera Bem fininho Nessa idade aqui Ele terá um pouco de dificuldade Para procurar alimentos Porque Quanto menor Ele for Mais chance ele vai ter de ser predado Então Ele deste tamanhozinho aqui na natureza Ele já é independente Nasceu Assim que nasce Ele já tem que aprender a se virar Ele já tem que aprender a se virar sozinho É muito inofensivo Essa serpenta aqui Ela não tem veneno Ela Pode se defender Quando a gente levar a mão até ela A única defesa que ela tem É a descarga cloacal Ela pode soltar Ela pode Você pega ela aqui Ela vai soltar um cheiro horrível Que isso é normal Ela pode fazer cocô aí Vai cagar você todinho E vai soltar um líquido Pela sua cloaca Que tem um mau cheiro E isso aqui vai esprender os predadores Galera Tem que pegar com muita delicadeza Que são filhotes Bem filhotinho ainda Eu vou procurar um local Um local bem bom Para poder soltar ele Que é para ele seguir o ciclo de vida dele na natureza Ele tem suas vantagens E suas desvantagens também Esse filhote aqui Cobra-se pau bicuda Suas vantagens é Se ele conseguir se alimentar hoje Ele só vai se alimentar daqui a 30 dias Ou mais Então daqui para lá Ele vai ter crescido já um pouco mais Então aí ele vai ter a melhor chance De se alimentar de novo Porque vai estar um pouquinho maior E vai estar mais E vai ter mais experiência com a caça Porque a caça Eu nunca digo que ele caça para comer E ele pequenininho assim A desvantagem é que ele pode morrer facilmente Aqui na mata das cobras cipó Eu já encontrei já Filhotinho de cobras cipó morto na estrada Essa aqui estava em uma área de risco Estava na estrada Na beira da estrada Eu tive que tirar Para poder alguém não chegar e matar E não tem necessidade de você matar Um filhotinho de cobras cipó bicuda Ela pode morder você sim Mas porém A mordida dela Nem fura A gente não fura Tem a sua dentição aí Opistóglifa Onde traz Os seus dentes inoculadores Atrás do céu da boca Eu falo que não tem veneno galera Porque é um veneno muito fraco É mesmo que água Então para não ficar muito longo esse vídeo Se você quiser conhecer a mata das cobras cipó Me procure A gente vem aqui Faz a busca Você tira foto Se grava vídeo com o animal Depois a gente devolve para a natureza Então Sem mais Sem menos Sem enrolação Vou colocar ela aqui galera Que aqui Ela pode encontrar aqui Pequenos pássaros Ela pode encontrar um ninho de passarinho Comer um ovo Dois Um filhote A natureza funciona assim Então foca aqui E Coloca ela na natureza de volta Não aqui Que fica melhor para gravar Pera aí Coloca aqui Coloca aqui Aqui tu fica mudando Para chamar ela ir embora Ela ir embora Ela ir embora A experiência dela com as árvores Ainda não é tão muita Igual as As adultas Porque ela ainda é uma bebezinha Pronto Aí ó Ela vai embora Pronto Não precisa matar galera Deixa ela ir simbora Pronto galera Encerrando por aqui Fui com Deus Tchau Tchau